Diretamente do parque de vaquejada Três Vaqueiros em Araripina, Pernambuco Ao vivo para todo o Brasil e o resto da América Latina É mala, é mala, é mala sem alça A boa do forró, olha o balanço Olha o sucesso aí macho velho É mala, é mala sem alça A boa do forró Acima de mala só a poeira fina, viu? Olha que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já gastei mais de um milhão Quando chamo para passear, ela diz Fé, quero não, mas o dinheiro tá na mão Eu sou um dos gigarrão, mas o dinheiro tá na mão Na picapia do patrão, a onça tá na mão Eu sou um dos gigarrão, mas o dinheiro tá na mão Na picapia do patrão, olha que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já gastei mais de um milhão Quando chamo para viajar, ela diz De ônibus, vou não, mas o dinheiro tá na mão Eu sou mala, não vou não, mas o dinheiro tá na mão Eu sou um dos gigarrão, a onça tá na mão Na picapia do patrão, mas o dinheiro tá na mão Eu sou um dos gigarrão, olha que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já gastei mais de um milhão Quando chamo para o motel, ela diz De graça eu não vou não, mas o dinheiro tá na mão Sem dinheiro, viu, a calcinha vai subir Olha o balanceado aí, meu patrão Esse aqui é o vivo pra todo o Brasil E o resto da América Latina Não é que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já gastei mais de um milhão Quando chamo para maçilhar, ela diz Até quero não Mas o dinheiro tá na mão Eu sou mala, não vou não Mas o dinheiro tá na mão Eu só ando de cartão A urro só tá na mão Na picape do patrão Mas o dinheiro tá na mão Só ando de cartão Olha o que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já gastei mais de um milhão Quando chamo para viajar, ela diz Só vou se for na picape de luxo Mas o dinheiro tá na mão Eu sou mala, não vou não Mas o dinheiro tá na mão Eu sou a urro só tá na mão Na picape do patrão Mas o dinheiro tá na mão Eu só ando de carrão Olha que eu tenho, mas eu tenho a barriga cara E já cachei lá de um milhão Quando chamo para o motel Ela diz De graça eu não vou não Mas o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Mas o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão A alça tá na mão A calcinha tá no chão Mas o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Se dinheiro não viu A calcinha subiu E se aparecer dinheiro A calcinha desce Essa aqui é a bala sem alça A boa do forró Olha o balanço aí, meu patrão Essa vai pras balas Que gostam de beijar muito É bala É bala sem alça A boa do forró Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Tô doidinho É sempre assim, nunca se separar Dá outro beijo, beija meu benzinho Quanto mais vejo, mais quero um beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ovininho No pescocinho, faz arrepiar Cuidado quando beija meu peitinho Porque eu posso me descontra lá Eu te amoçando tanto meu benzinho Fazer somente para te amar É impossível viver sozinho Sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, com muito carinho, bem gostosinho, bem se lambuzar Depois me aperta naquele jeitinho, bem safadinho, sem ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinho, pra sempre assim, nunca se separar Dá outro beijo, beija meu bemzinho, quanto mais beijo, mais quero um beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu omidinho, no pescozinho, faz arrepiar Cuidado quando beija meu beijinho, porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tanto meu beijinho, mas somente para te amar É impossível eu viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Alô, nós de Valdetas Esse é o cara do Rio Grande do Norte É mala Chega de mentiras por favor, melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor, não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor Se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração e me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração e me deixou nessa solidão Chega de mentiras por favor, melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor, não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor Se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração e me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração e me deixou Porque levou o meu coração e me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração e me deixou nessa solidão Essa batanha é de um perto da eletromóveis Tem uma gatinha lá na rua Ela anda quase tua de fazer enlouquecer Quando ela vai passando A galera vai olhando o filho sem saber o que fazer Olha essa menina é uma loucura Toda cheia de ternura Essa menina é uma perdição Usa uma roupinha bem curtinha Vai mostrando a pontinha Me deixa na contramão Ela rebola E vira e mexe E a galera fica louca de tesão Ela rebola Ela remexe Essa menina já tocou meu coração Ela rebola E vira e mexe E a galera fica louca de tesão Ela rebola Ela remexe Essa menina tá me deixando doidão Zum 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 Essa menina já tocou meu coração Essa menina tá me deixando doidão Essa menina já tocou meu coração Essa menina tá me deixando doidão Daqui a pouquinho Com os nossos irmãozinhos Da moleca sem vergonha A caceteira do Brasil É bala sem alça A boa do forró Olha o bala se anda aí embaixo Tem uma gatinha lá na rua Ela anda quase doente Faz enlouquecer Quando ela vai passando A galera vai olhando Fica sem saber o que fazer Olha essa menina é uma loucura Toda cheira de ternura Essa menina é uma perdição Fiz uma roupinha bem curtinha Vai mostrando a pontinha Me deixa na contramão Ela rebola E vira e mexe E a galera fica louca de tesão Ela rebola Ela remexe Essa menina já tocou meu coração Ela rebola E vira e mexe E a galera fica louca de tesão Ela rebola Ela remexe Essa menina tá me deixando doidão Zum, 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 zum Essa menina já tocou meu coração Zum, 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 zum Essa menina tá me deixando doidão Zum, 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 zum Essa menina já tocou meu coração Essa menina tá me deixando doidão Essa menina já tocou meu coração Essa menina já tocou meu coração Essa menina já tocou meu coração Essa vai pra Paulo Marfim de Ulisses Em campo maior Alô Piauí Olha o balançoado aí meu patrão É mala, é mala sem alça A boa do forró Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Mãe, deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste Mamãe, deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Mãe, deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá sem dinheiro não vai nem na portaria Pois eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigam com medo porque o Paulo tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso, mãe Deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste, mamãe Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso, mãe Deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá sem dinheiro não vai nem na portaria Pois eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigam com ele porque o Paulo tá liso Alô meu signo dança já Deixa o Paulo entrar viu O Paulo é meu amigo e ele tá liso Olha o balanço É mala É mala sem alça A boa do corró Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá sem dinheiro não vai nem na portaria Pois eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigam com ele porque o Paulo tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso Deixa o Paulo entrar que ele tá liso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá sem dinheiro não vai nem na portaria Pois eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigam com ele porque o Paulo tá liso O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira A bola é meu amigo e ele não é de mentira É mais carinhoso E na cama sabe amar uma mulher Amor de homem casado é mais verdadeiro Não fica fofocando com homem solteiro E é segredo que ele quer Ali quem quiser Siga o que quiser Mas esse homem eu não deixo Eu sei que ele é um homem casado Mas ele é meu namorado Tudo que eu quero pra mim Mas pra mim ele é um homem perfeito Sabe fazer amor com jeito Que só ele tem Amor de homem casado é mais gostoso Ele é mais sincero, é mais carinhoso E na cama sabe amar uma mulher Amor de homem casado é mais verdadeiro Não fica fofocando com homem solteiro E é segredo que ele quer Amor de homem casado é mais gostoso Ele é mais sincero, é mais carinhoso E na cama sabe amar uma mulher Amor de homem casado é mais verdadeiro Não fica fofocando com homem solteiro E é segredo que ele quer É mala, é mala, é mala sim É o sabor do forró Fale quem quiser Diga o que quiser Mas esse homem eu não deixo Eu sei que ele é um homem casado Mas ele é meu namorado Tudo que eu quero pra mim Mas pra mim ele é um homem perfeito Sabe fazer amor com jeito Que só ele tem Amor de homem casado é mais verdadeiro Amor de homem casado é mais gostoso Ele é mais sincero, é mais carinhoso E na cama sabe amar uma mulher Amor de homem casado é mais verdadeiro Não fica fofocando com homem solteiro E é segredo que ele quer Amor de homem casado é mais gostoso Ele é mais sincero, é mais carinhoso E na cama sabe amar uma mulher Amor de homem casado é mais verdadeiro Não fica fofocando com homem solteiro E é segredo que ele quer Balança, parque, três vaqueiros É a mala, é a mala sem alça ao vivo A bola do forró É a de Aralimpina Para todo o Brasil E o resto da América Latina Vamos dançar forró com a mala Vou, 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 vou Pegar a minha nuca, dar um beijo Me deixaram com desejo Corri logo pra agarrar Laiá, 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 laiá É, 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 é Mas essa nega não é boba É namorada que topa qualquer parada Bota pra arrepiar Laiá, 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 laiá Me amarro nessa negra Gosto muito de dançar Molejo bem gostoso que não dá para parar E é assim que vai, assim que vem Vou me entregar, vou despregar Vou forró, viá, ha, ha E foi assim que a minha amiga Me deixou como tesão E era em cima e era embaixo Era aquela confusão E vai subindo, vai E vai descendo, vai Vou me entregar, vou me espregar Vou forró, viá, ha, ha, ha Alô, meu prefeito Eugênio Alves Um abraço da mala sem alça pra você, meu querido Vamos dançar, forró, ei Vô, 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 vô Vem cá, minha nega, dá um beijo Me deixaram com desejo Corri logo pra agarrar Laiá, 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 leia É, 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 é Pois essa negra não é boba É a namorada que topa qualquer parada Bota pra arrepiar Laiá, 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 laiá Me amarro nessa negra Gosto muito de dançar Molejo bem gostoso que não dá para parar E é assim que vai, assim que vem Vou me entregar, vou despregar Vou forró, viá, ha, ha E foi assim que a minha amiga Me deixou como tesão E era em cima, e era embaixo, era aquela E vai subindo, vai, e vai descendo, vai Vamos entregar, vamos esfregar Vou forró alfiar Remexe, remexe, remexe com a mala sem alça ao vivo Essa vai pra todo o Brasil E o resto da América Latina É mala sem alça ao vivo Me amarro nessa nega, gosto muito de dançar Molejo bem gostoso, que não dá para parar E é assim que vai, assim que vem Vou me entregar, vou me esfregar Vou forró alfiar E foi assim que a minha nega me deixou confusão E era em cima, e era embaixo, era aquela E vai subindo, vai, e vai descendo, vai Vou me entregar, vou me esfregar Vou forró alfiar Um abraço a toda a galera do meu Rio Grande do Norte Que está marcando presença Obrigado pelo carinho de vocês É mala sem alça ao vivo A boa do forró Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo, me faz flutuar Alguém tá afim de humilde e chegue aí? Só se chupar no canuzinho Vem com a mala sem alça A mala do forró A mala ao vivo Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim É de desejo, me dá um beijo, me faz flutuar Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço, eu sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha, eu fico molhadinha Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu que cheque, vou chupar no canudinho assim toda manhã Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço, eu sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha, eu fico molhadinha É mala, é mala, é mala, é mala sim, é o sabor do forró Ao vivo Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu que cheque, vou chupar no canudinho assim toda manhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu que cheque, vou chupar no canudinho assim toda manhã Vou te fazer o meu que cheque, vou te fazer o meu que que cheque, eu sou sua laranja Essa que é sucesso É mala, é mala sem alça Quando o tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores pode haver Espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansa O sentido da vida encontrar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar De revelar ao mistério Que vem a fé E quantos segredos traz No coração de uma mulher Como é triste a tristeza Medigando o sorriso Eu cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Nem a fraqueza sabe Ser bem mais forte E pode saber onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar 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 E essa vai pra um dos grandes compositores do Nordeste Por isso é que eu falei Falei o que você não quis ouvir Doeu também em mim, eu sei E fui por te fazer chorar E eu também chorei Perdoa, já me arrependi Já não sei mais o que fazer Além da boca pra fora Tente esquecer Se você ainda quiser me ouvir Eu tenho tanto para te dizer Tudo ligando e o telefone tá chamando Tente atender Vai, atende o telefone Pelo menos diga alô, desabafa e chame nome Pode me xingar Vai, diz até que eu não sou teu homem Mas chame por meu nome Preciso te escutar Vai, atende o telefone Pelo menos diga alô, desabafa e chame nome Pode me xingar Pode me xingar Vai, diz até que eu não sou teu homem Mas chame por teu nome Preciso te escutar Esse aqui é o mais novo sucesso da mala sem alça, viu Acorda o borró Cuidado pra não confundir, viu Pra cima de mala só a poeira fina Desculpa se te ofendi E sem querer te machuquei É por te amar demais Por isso é que eu falei Falei o que você não quis ouvir Doeu também em mim, eu sei E foi por te fazer chorar Que eu também chorei Perdoa, já me arrependi Já não sei mais o que fazer Falei da boca pra fora Tente esquecer Você ainda quiser me ouvir Eu tenho tanto para te dizer Tô te ligando e o telefone tá chamando Tente atender Vai, atende o telefone Pelo menos diga alô Desabafo e chame nome Pode me xingar Vai, diz até que eu não sou teu homem Mas chame por meu nome Preciso te escutar Vai, atende o telefone Pelo menos diga alô Desabafo e chame nome Pode me xingar Pode me xingar Vai, diz até que eu não sou teu homem Mas chame por meu nome Preciso te escutar E aí E aí E aí E aí E essa vai pra minha vagueirama apaixonada E pra aqueles que já sofreram por amor Assim como eu Repala Repala sem alça Se alguém te conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sigo dez vezes Mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Tão quantas vezes que fui contar tudo e desisti na hora Não me encoraje de perder o medo e provar que não minto Deixa eu sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo conversando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistindo e tudo É faça os planos, esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Antes que alguém te conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia com você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não contas vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Fico cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo conversando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistindo e tudo Repasse os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós transcompomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós transcompomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final E essa vai pra minha galera da Popular Móveis Aqui com a gente Balança Parque e Três Vagueiros Olha o balanceado É mala É mala sem alça A boa do borrão O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Não sei mais o que fazer Pra vibrar a solidão Ainda guarda aquela foto 3x4 que você me deu É tudo que eu tenho Pra matar minha saudade Quem sabe consumindo pouco a pouco Já estou ficando louco Tudo é triste sem você Meu mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra saciar os meus desejos Tá faltando você Pra incendiar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Tá faltando você Pra saciar os meus desejos Tá faltando você Pra saciar os meus desejos Tá faltando você Pra incendiar a minha cama Pra saciar os meus desejos 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 Está me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louco Tudo é triste sem você Meu mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra saciar os meus desejos Tá faltando você Pra saciar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra saciar os meus desejos Tá faltando você Pra saciar a minha cama Nos braços desse homem que te ama E essa eu vou dedicar a todos os casais apaixonados Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi demais a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Vim pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Seja alegria Pois eu te amo Tanto Alô 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 Agora Eu me desespero Só me resta Perdi Sua ajuda Perdi Que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando, a minha paz Estou perdendo, a nossa vida deve ser de alegria Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Essa vai para os nossos irmãozinhos da moleca sem vergonha Daqui a pouquinho fazendo show aqui com a gente Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Por voar, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Quando o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Esse pode inventar Esse pode inventar O amor O amor E bola E bola E bola E bola sem alça A bola do morrão Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se deixam levar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Voar a um beijo que ninguém vai impedir Não há força que o homem e mulher se toca um olhar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Eu vou na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Amor, o amor Onde o trem tem que parar Vou na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Amor, o amor E essa vai pra quem tá apaixonado E gosta de tomar uma Pode beber Pode beber Ei, não ande comentando por aí Dizendo que não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver sem limites pra sonhar Ei, não pense que deponha ao seu favor Falando por aí do meu amor Ei, eu sei que você gosta de fazer sem limites pra sonhar E não sei que você gosta de fazer sem limites pra sonhar E não sei que você gosta de fazer sem limites pra sonhar Você nunca me amou E não sei que você gosta de fazer sem limites pra sonhar E não sei que você gosta de ser sem limites pra sonhar E não sei que você gosta de ser sem limites pra sonhar Sei que você gosta de ser sem limites pra sonhar Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor E sempre é feliz quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei, você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Foi tudo por orgulho e sem querer Pra quê? Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Foi tudo por orgulho e sem querer Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Foi tudo por orgulho e sem querer Pra quê? Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Pra quê falar de mim? E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Por favor, risque meu nome Dessa paixão É mala, é mala, é mala Assim é um salvo vivo A boa do forró Há muito tempo estou sozinho Procurando alguém Levo a vida me sentindo Não sei ninguém Mais um jogo do amor A gente tem que arriscar Não dei sorte nesse bingo Meu bem, não vou nem luar E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Como prêmio apostei Meu coração E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Por favor, risque meu nome Dessa paixão Música Música Há muito tempo estou sozinho Procurando alguém Procurando alguém Levo a vida me sentindo Não sei ninguém Mas o jogo do amor A gente tem que arriscar Não dei sorte nesse bingo Meu bem, não vou nem luar E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Como prêmio apostei Meu coração E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Joguei minha vida em suas mãos Por favor, risque meu nome Dessa paixão E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Como prêmio apostei Meu coração E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Por favor, risque meu nome Dessa paixão Dessa paixão E veio o meu amor Jovei minha vida em suas mãos E veio o meu amor Joguei minha vida em suas mãos Por favor, visque meu nome dessa paixão E veio meu amor, joguei minha vida em suas mãos Como prêmio eu apostei meu coração E veio meu amor, joguei minha vida em suas mãos Por favor, visque meu nome dessa paixão Não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá Meu amor, não vá Se você for embora, eu vou chorar Sem você não dá O meu coração vai sofrer sem parar Eu vou embora Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer Chegou a hora De dizer adeus, de dizer adeus Não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá É bala, é bala, é bala sem alça ao vivo A boa do forró Essa paixão não vou ser Eu vou embora Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer Chegou a hora De dizer adeus, de dizer adeus Não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor Não vá, não vá, não vá, amor, eu te peço por favor É bala sem alça ao vivo A boa do forró Essa apaixonou você Tanto tempo faz que eu não te vejo Nunca esqueci você Mal consigo viver Já não dá pra aguentar Essa vontade de te amar Tá difícil esquecer Tirar você de mim Bem, me te amo E quero ser De novo tudo pra você O que eu fiz sem pensar Peço perdão Vem me amar Diz que o teu coração Sofre também E quer a minha paixão Diz pra mim que vem Me aquece no teu calor Eu te amo, meu bem E vou te dar meu amor Tudo é nada Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Dê tanto coração Diz pra mim que vem Amor não diga não É mala É mala sem alça ao vivo A boa do forró Tanto tempo faz que eu não te vejo E quando lembro que eu tive Eu tive aqui você Solidão Vem machucar meu coração Tá difícil esquecer Tirar você de mim Bem, me te amo E quero ser De novo tudo pra você O que eu fiz sem pensar Peço perdão Vem me amar Diz que o teu coração Sofre também E quer a minha paixão Diz pra mim que vem Me aquece no teu calor Eu te amo, meu bem E vou te dar meu amor Tudo é nada Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Dê tanto coração Diz pra mim que vem Amor não diga não Não diga não Qual é a boa aí? É mala É mala É mala É mala o seu alça ao vivo Quando a saudade Vem me tocar Sinto arrepios Me faz chorar Meu coração Fica sofrendo Todo momento Diz pra mim que vem Me aquece no teu calor Eu te amo, meu bem E vou te dar meu amor Tudo é nada Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Dê tanto um coração Diz pra mim que vem Amor não diga não Meu amor Dê tanto um coração Diz pra mim que vem Amor não diga não Solidão demais Solidão demais Quem for forno pode dar as mãos agora e cantar comigo É mala sem alça A bola do forró Pra cima de mala só poeira fina Viu meu patrão Todos unidos jamais serão vencidos Todos unidos jamais serão vencidos Agora é moda Agora é moda Agora é moda Se pegar um poru vai virar Cucu de roda Agora é moda Se pegar um poru vai virar Cucu de roda Tem cara que até achar ruim quando alguém fala Se lá vai um manso galhudo Ele briga da perna de cabeçada Mas do fundo ele sabe que não passa de um chicudo Agora é moda Agora é moda Se pegar um poru vai virar Cucu de roda Se pegar um poru vai virar Cucu de roda Cucu de roda Se pega um poru vai virar coco de roda Agora é moda, se corna, agora é moda Se pega um poru vai virar coco de roda Agora é moda, se corna, agora é moda Se pega um poru vai virar coco de roda Aqui vai o corno, abraço apertado Para a família cornológica do Brasil Se eu sou corno é porque sou muito macho E sou tarado pela mulher do Brasil Aqui vai o corno, abraço apertado Para a família cornológica do Brasil Se eu sou corno é porque sou muito macho E sou tarado pela mulher do Brasil Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar pouco de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar pouco de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Alô, gostarada do meu Brasil Pode beber, pode beber, viu, vela da caixa Esse é a balançada mais gostoso do Brasil, meu patrão É bala, é bala sem alça A bola do morró Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega um por um vai virar cocô de roda Agora é moda, secou, agora é moda Se pega, vamos cantar comigo Todos bonitos nunca mais serão vencidos Todos bonitos nunca mais serão vencidos Todos os bonitos, ainda mais serão vencidos Todos os bonitos E esse rapaz pra toda mulherada, popozuda Presente aqui no parque, três rogueiros Olha o balanceado É mala É mala sem alça A boa do forró Olha o balanceado aí, macho velho Menina bonitinha no corpo e violão Mexe, remexe, vai até o chão Menina bonitinha no corpo e violão Mexe, remexe, vai até o chão Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na puta do pé, balançando a bundinha Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na puta do pé, balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Pouposuda, pouposuda você é bem de cara mas é gostosa de bunda E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá Só tem mulher de pouposuda, viu? Essas são as pouposudas da mala sem alça A boa do porró! Olha o balanço aí, meu patrão! Menina bonitinha no corpo de violão Mexe, remeche e vai até o chão Menina bonitinha no corpo de violão Mexe, remeche e vai até o chão Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na ponta do pé, balançando a bundinha Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na ponta do pé, balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Pouposuda, você é feia de cara Mas é colchãoza de bunda E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá Olha o balanço aí, meu patrão É mala, é mala sem alça A boa do borró O mundo tá casando só, eu não quero casar Caçamento é loteirinho, difícil de acertar Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar Estou sempre na minha tico-tico no fubá Eu não quero me casar Meu negócio é paquera Eu não quero me casar O meu negócio é paquera Falança! Alô, Redenção! Esse se garante, meu! Esse é moral! É mala sem alça A boa do borró Namorrei uma menina, falei que ia casar Mas o tempo foi passando e eu tentando escapar A polícia me prendeu, tu quer que eu não quer casar Então bota o casemprado, eu tico-tico no fubá Eu não quero me casar Meu negócio é paquera Eu não quero me casar Meu negócio é paquera Olha o balançado Meu negócio é raparigado E por rosa Tem casado que bem vive numa boa sem brigar Sem lenço e sem documento, mas com muito amor pra dar Está ficando na moda em tudo, pode alucar Mas o cinquenta por cento é tico-tico no fubá Eu não quero me casar O meu negócio é paquera O meu negócio é paquera Essa aqui vai pro meu patrão Dando assim, meu O homem que gosta de vaquejada, viu? Balança, parque, três vaqueiros Olha o balançado aí, meu patrão Hoje tá cheio, viu? A melhor coisa do mundo é namorar no escurinho O mala vai amando dançando com a rapariga Quando o mala é sacana, fica logo apaixonado Gosta de dançar colado, no cantinho separado Seja loira ou morena, não importa se é bonita Mas o que o mala gosta é de uma rapariga O que o homem gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga Mas o que o vaqueiro gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga É mala! É mala sem alça! A boa do corró! Olha o balançado aí, meu patrão! Rrrrrrrr! A melhor coisa do mundo é namorar no escurinho Com uma mulher bonita no cantinho escudidinho Seja boa de chato, namoradeira que não liga Mas o que o homem gosta é de uma rapariga O que o homem gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga Mas o que o vaqueiro gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga Quando o mala é sacana, fica logo apaixonado Gosta de dança agulada no cantinho separado Seja loira ou morena, não importa se é bonita Mas o que o mala gosta de rapariga O que o homem gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga Mas o que o vaqueiro gosta de rapariga O que o velho gosta de rapariga O que o cabra gosta de rapariga O mala vai amando dançando com a rapariga E essa aqui vai pra amando dançando com a rapariga E essa aqui vai pra soberonas e as paradoras Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ver mais Casado, viúvo, largado, solteiro Era traça de tudo e não é por dinheiro Cai na rede, não deixe se afar Ela gosta da fruta e tem que provar O milambus é aquele alvoroço Que até o caroço ela não quer deixar Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ver mais E essa vai pra toda mulher rada, taradona Presenta aqui no parque, três vaqueiros Vamos balançar É mala É mala sem alça A boa do morró Fiquei sabendo que um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu O pega foi forte que até passou mal Quando amanheceu foi parar no hospital Depois de uma noite, dando no couro Ele entra no zoro pra ficar legal Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo pensa Parece doença, não pode ver mais E essa vai pra toda minha vaqueirama Presenta aqui no parque, três vaqueiros Alô minha galera de Juazeiro do Norte Balança É mala É mala sem alça A boa do morró Sei que a dona é boa de cama Todo machão com ela Sei que o drama parece ter fogo Em cima do colchão Tá sempre ligada, tem alta tensão O cabra tem que ter aquilo roxo Porque se for frouxo, não aguenta não Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem o fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo pensa Parece doença, não pode ver mais Fogo no facho, fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho E assim ficou pronto.